Hoje no Naruto Storm Connections, as minhas cartas vai decidir o meu time. Porém, galera, não vai ser cartas normais, porque eu comprei cartas originais de Naruto. Então bora ver se hoje eu tô com muita sorte e se eu vou pegar time bom através das cartas. Bom, rapaziada, algumas vezes aqui no canal eu já fiz um vídeo aonde eu abri algumas cartinhas e essas cartas de Naruto escolhiam o meu time. E eu tinha que jogar apenas com os personagens das cartas. E esses vídeos vocês gostam bastante, tanto que vocês vivem pedindo a parte 2 e a parte 3. Até porque essa é a parte 3. Mas das duas outras vezes, eu comprei cartas em bancas de jornais aqui de Osasco. E vamos ser bem sinceros, galera, as cartinhas aqui das bancas de jornais são bem vagabundas. É, são umas cartas que eu não gosto muito. E eu tava querendo muito fazer a parte 2. Só que eu ainda não sei o lugar onde eu posso comprar umas cartas bonitas de Naruto. Porque além de eu jogar com os personagens das cartas, eu vou poder colecionar algumas cartas. E isso tá na minha cabeça faz muito tempo que eu não consigo achar um lugar. Liga pro Cenoura, Crazy, liga pro Cenoura. É verdade, Minatinho, eu posso ligar pro Cenoura. Meu Deus do céu, cara, que vergonha. Pra quem não sabe, galera, Cenoura é uma pessoa que eu tenho contato bem aqui no meu celular. E reza a lenda que esse cara é um faz tudo. Ele tem tudo, galera. Tipo, tudo que você imaginar ele tem. Fora que ele entrega muito rápido, né, Crazy? É, reza a lenda que ele é tão rápido quanto o Minato. Bom, então só me resta uma alternativa. Ligar pro Cenoura e ver se ele tem algumas cartas de Naruto. Vamos ligar pra ele aqui. Opa, Cenoura. Quanto tempo, meu jovem. Você tá bem? Ah, entendi então, cara. Pô, já que você faz tudo e você tem tudo e é o mais rápido do mundo, eu queria saber se você tem algumas cartas de Naruto original. Ah, entendi então. Você tem? Você entrega quando? Hoje? Você entrega hoje? Quanto custa? Nossa, mano. Tá caro, hein? Tá caro, mas demorou, demorou. Vou fechar esse pedido aí, fechou? Eu vou fazer seu pix aí. Demais, demais, demais. Bom, galera. Acabei de fechar aqui com o Cenoura e reza a lenda que ele tem cartas originais e entrega rápido. Oxi. Que barulho é esse? Tá pitando aqui, meu celular. Já chegou? Rapaziada, já chegou. Cara, o Cenoura é incrível, mano. Eu vou lá buscar, porque já chegou a minha encomenda cartas originais de Naruto. Mano, eu tô ansioso pra ver como vai ser. Rapaziada, acabei de buscar aqui na portaria. Creio eu que os pacotinhos de cartas estão aqui. E ó, olha ali, ó. Chegou rapidão, hein, galera? Pô, o Cenoura é brabo mesmo. Galera, eu tô abrindo aqui no meu sofá, como vocês podem estar vendo. Já veio até com uma proteçãozinha aqui de papelão. E eu espero que os produtos do Cenoura não me decepcionem, mas pelo que eu estou vendo aqui, galera. Olha a diferença de qualidade, cara. Cada um desses vem seis cartas. E eu comprei o total de três pacotinhos, pra gente conseguir fazer o vídeo da melhor maneira possível. Galera, aqui estou eu com os cards, né? Quero falar pra vocês. Um pacotinho aqui vem seis cards. Mas na partida de Naruto Storm Connection, são três personagens. Então eu vou ter que abrir dois pacotinhos desse daqui. Então beleza, rapaziada. Vamos aqui, então, abrir o meu primeiro pacotinho. Eu não faço a mínima ideia de como se abre esse pacotinho. Mas creio eu que é por aqui, ó. Conseguimos abrir aqui o nosso pacotinho de cartas. Agora é só abrir ele desse jeito aqui. E se liga, galera. Já veio uma cartinha dourada, moleque. Caraca, mano. A minha primeira carta é o Sasuke Uchiha. E esse daqui é o Sasuke do começo da saga de Shippuden. Minha segunda cartinha, vamos tirar aqui agora e ver. É a Sakura. Ó, galera. É uma Sakura bem legal. E pra fechar o time, só falta vir o Naruto, né, galera? Que aí vem o time sete e veio o Kankuro. Ó, essa cartinha aqui do Kankuro é muito bonita, galera. Esse é o meu primeiro time. Bom, galera, já estou aqui com o meu primeiro time formado, que no caso é Sasuke Sakura. E o Kankuro. Vou jogar contra um Minato Hashirama. E eu não vi o outro personagem. Quem é? Ah, acabei de ver, galera. O outro personagem é nada mais, nada menos do que o Hiruzen, mano. Ah, esse cara vai spamar a Rasengan, né? Ah, ele vai, galera. Esse daí eu tenho certeza que ele vai spamar a Rasengan, galera. Beleza. Eita, não queria fazer isso. É, ele vai dar uma bem spamadinha de Rasengan, galera. Já vai tomar aqui o Shidori. Como ele vai spamar o Rasengan, né? Eu acho justo eu dar uma ousadinha no meu Shidori também, né? Olha isso, galera. Nossa, está lagando até que bastante aqui a partida. Beleza, ele está sem troca. Eu vou tentar lançar ele para cima. Boa. E, galera, como eu não sei... Deu errado. Ai. Como eu não sei muito bem jogar de boneco, galera, eu vou deixar o Cancro apenas para suporte, tá? Não vou estar utilizando o Cancro não, mano. Beleza. Vai que ele vai tentar usar o Rasengan de novo. Galera, aqui vai ser fun na base do Rasengan ele, mano. Olha isso. Ele não vai dar um soco a partida toda, galera. Mas eu acho que dá para ganhar fácil isso daqui. Dá para ganhar, galera. Beleza. Ai, mano, que coisa feia, mano. Que coisa foda, galera. E ele literalmente equivou de... Ele equivou de dar soco, galera. Beleza. Vambora. Isso. Beleza, tomou o Shidori. Já pega aqui. E Shidori de novo. Pô, ganhamos aqui o primeiro round? Não, ganhamos aqui o primeiro round. Vambora, galera. Laguna um pouco aqui a partida, mas conseguimos ganhar. Primeiro round, vamos lá, então, já jogar aqui o campo. E vai ter na parte, galera. Usar o Rasengan, né? É, isso era meio óbvio. Eu queria tentar usar o Rasengan, galera. Olha isso. Ele não vai dar um soco na partida. Eu acho que ele não vai dar um soco. Vamos. Tá. Nossa, agora... E agora já era, galera. Tomou o T-Mate, galera. Vai, fica aí, fica. Não só usa o Rasengan, malandro. Você vai acabar tomando o T-Mate junto, isso aqui. Beleza. Vai ter prazer pra ver se o Rasengan dele. Vambora aqui. Tá? Tá, galera. Não vou parar, não, mano. Ai, beleza. Safra me salto, hein, galera. Que não ia tomar. Ó, acabei tomando o Rasengan e ficou feliz. Vambora, cara. Ele ficou um pouco. Vamos lá, campo. Ele não vai ver o campo. Boa. Nossa, galera. Que coisa que tem, mano. Cara, será que ele vai passar do pé o botão pra bater? Vamos. Ai, olha isso, velho. Mano, que coisa que tem que fazer, galera. Beleza, vamos lá, então. Beleza. Quer ver que é a defesa dele, galera. Vamos. Opa. Tá. Quase eu caí nessa, hein, galera. Boa. Agora aqui já era. Beleza. Tomou. Nossa. Eu vou finalizar ele com o teammate, galera. Ai, usa o Rasengan aí, filho. Usa o Rasengan que você perde pra mim as cartas de Naruto, tá? Toma. Aí, mano. O cara não deu um soco na partida. Ele achou que ia conseguir ganhar só de Rasengan, galera. Não, aí não dá, né, galera. Aí também é o sábado, né, mano. E lembrando, galera. Se vocês quiserem que eu faça mais vídeos como esse, deixa o like. Que ajuda muito no engajamento do canal. Se não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque eu posto vídeo todos os dias e assim você não perde nenhum. Deixa o hypão aí no vídeo. E agora vamos lá pra nossa segunda equipe. E aqui já tem duas cartas pra eu ver o meu próximo time. E a minha primeira carta aqui é o Sasuke, de novo. Sasuke do começo aqui de Naruto Shippuden. E minha última carta é o Killer Bee. Caraca, consegui pegar aqui um Killer Bee, mano. Que da hora. E vamos abrir aqui mais um pacotinho. Vou pegar aqui meu pacotinho. E vamos ver qual é a minha primeira carta pra fechar o meu time, galera. Primeira carta caiu nada mais, nada menos do que o Isobu. Veio aqui o Isobu, galera. Galera, tô aqui com o meu time formado já. O meu segundo time é melhor do que o primeiro. Mas eu vou jogar contra um subchefe Jonin. Esse cara é bastante ranks acima do meu. Acho que é uns dois ranks acima do meu. Então eu tenho que tomar muito cuidado. E, mano, ele tá com um timezinho aqui que é Pen, Itachi e Hashirama. Um time bem chato. Ele vai soltar esse Amaterasu aqui. Beleza. Vamos. Vamos. Ai, eu tenho que tomar cuidado se eu tomar o Counter, né, galera? Ih. Nossa, galera. Aqui. Nossa, aqui ele desenrolou, hein. Vamos. Beleza. Vambora, Iágora. Salva nós aí, Iágora. Opa. Ah, eu caí daqui nesse combo aqui que eu não poderia ter caído, hein, galera. Vamos. Beleza. Vamos. Ai, eu não poderia ter caído nisso. Salva nós aí. Ai. Vamos. Beleza. Ai, quebrou minha defesa. Caraca, galera. Ele joga bem defensivo, mano. Beleza. Tomou o Triplo. Tomou o Triplo, galera. Tá, agora eu vou dar uma viradinha no round. Depois que ele tomou esse Triplo aqui, vai me ajudar um pouquinho, tá? Não vou mentir, galera. Nossa, aí, ó. Não tirei a cartinha do Isobu, galera. Teve o Isobu, mano. Pra quem achou que não teria o Isobu. Vambora. Carrega. Opa. Você vai ficar tentando usar isso aí em mim? Beleza. Nossa, ele tomou bola de fogo, galera. Tá. Tá, tô defendendo. Opa. Tá, galera. Esse daqui eu não vi. Vamos. Conseguimos ganhar aqui mais um round. No caso, o primeiro round. Vou voltar pro Sasuke. Tá, toma cuidado com o que esse cara vai fazer. Ih. Vamos. Tá. Ele é rosto ligeiro aqui, galera. Beleza. Consegui usar isso? Não, não era pra usar o Shidori. Galera, eu não queria ter usado o Shidori, mano. Tá, salva nós aí, Killer B. Vamos. Boa. Tá, galera. Tá, não. Uh, escapei nindo, hein, galera. Nossa. Eu tô sem troca, hein, galera. Deu ruim. Salva nós aí, Killer B. Tá, galera. Esse round aqui vai ser difícil pra mim. Boa. Boa. Peguei aqui no Counter. Boa, peguei no Shidori. Vou obrigar ele a gastar mais uma troca. Beleza, galera. Tá, vamos aí. Beleza. Vamos. Beleza. Agora vai. Uh, quase acertei o Shidori, galera. Beleza, tomou o Katon. Ai. Nossa. Nossa, no chão, galera. Nossa, eu tenho que tomar cuidado, tá, mano? Ele não é bobo, galera. Beleza. Tá. Ele não é bobo, galera. Nossa. Sorte que eu peguei ele aqui no... Vamos. Ai. Beleza. Ele joga pulando bastante, né, galera? Vamos. Ai. Não era pra fazer isso. Beleza. Vamos. Beleza. Peguei no Counter, galera. Vamos. Isso. Vamos. Vamos. Tá, sou sem troca, galera. Nossa. Agora complicou, hein. Vamos. Tá, galera. Vamos. Eu tô muito concentrado, véi. Ai, eu tô sem... Eu tô com menos troca, véi. Ai. Galera, aqui complicou pra mim, hein. Nossa. Eu usei o Calter sem querer. Caraca. Não conseguimos vencer aqui a segunda partida das cartas, né. Acabei perdendo, infelizmente. Eu encontro um cara que é subchefe Jonin. Ele jogou certinho, mano. Joga bastante pulando. Foi até que um pouco chato jogar contra ele, mas eu perdi, né. A gente tem que aceitar a derrota. Então vamos ver qual vai ser o meu próximo time. E vamos ver mais um time meu aqui no Naruto Storm Connections. Já tô aqui com as cartas na minha mão. E o primeiro que veio, veio nada mais na venda do que a Kurama. Boa. Kurama. Uma carta bem bonita da Kurama. Olha essas cartas aqui. Essas aqui realmente são cartas bonitas, galera. Temos aqui também o Onoki. Caraca, o vovô tá on, galera. Vambora. E pra fechar o meu time, temos aqui também o Tobe. E temos aqui o Tobe pra fechar esse time. Fora que venham mais duas cartas aqui, galera. E as cartas é o Itobu e a Choumei, sendo duas bijus. Podemos se dizer que eu tive sorte pra tá pegando essas cartas, né. Vamos lá, rapaziada. Agora o meu time é Naruto Barion. Até porque eu tirei a Kurama na carta. Então, tipo, o Naruto Barion é meio que o Naruto junto com a Kurama. Uma fusão, sei lá. Temos ali também o Yagora. Eu tinha tirado o Yagora. Não, eu confundi, galera. Eu escolhi errado. Era pra eu ter escolhido o Onoki, mano. Tá, eu vou jogar aqui essa partida aqui, galera. Mas era pra eu ter escolhido o Onoki, mano. Beleza. Vamos lá. Ai. Nossa, o suporte desse cara aqui, galera, é bem insuportável, mano. Opa. Não queria fazer isso. Tá, tô defendendo. Ih, ele não veio rushando. Beleza. Nossa, aqui, galera. Nossa. Vamos. Ih. Tomou o ultimate. Agora eu vou igualar o round, galera. Caraca, agora eu vou igualar o round. Mano, eu confundi o Isobu com o Onoki, galera. Nossa, eu escolhi o Yagora duas vezes, mano. Acontece, galera. Acontece. Beleza. Dei uma boa igualada aqui no round. Agora vai. Vamos, aparece... Ah, que isso. Opa. Peguei ele no counter, galera. Que coisa maravilhosa, mano. Beleza. Ele teve que gastar uma troca ali. Ai, não pegou, Tobe. Vamos. Beleza. Vamos. Ganhei. Caraca, peguei ele aqui no combo, mano. Se eu não pegasse, ia tomar esse do Naruto, né, velho? Perfeito esse combo. Vai, aparece lá. Mano, eu usei aqui o item de força, galera. Ai, eu tomei esse da safra que eu não poderia ter tomado, né? Tá. Tomou. Ah, eu achei que ia tomar esse Rasenga, galera. Nossa, eu acabei tomando muito de Injutsu. Carrega. Ele vai ficar correndo lá? Defende aqui, né? Esses clones estão vindo. Beleza. Quis ele gastar uma troca à toa, galera. Ai. Vamos. Tomou aqui o Rasenga. Já solta aqui. Boa. Ih, ele tá sem troca? Nossa, galera, ele tá sem troca. Nossa, aqui eu vou mandar ele pra cima. Vamos. Ai, voltou a troca dele. Beleza. Será que eu usei o item de força? Não, não, não usei. Tá, usei agora. Tá, galera, agora que com o item de força, mano. Ih, tomou o Ultimate. Será que vai finalizar? Eu acho que não, hein? Mas eu acho que eu vou deixar ele com pouquíssima vida, galera. Finalizar não vai. Oh, mas agora eu descobri algo. Nossa, eu vou tentar virar. Galera. Eu vou tentar virar aqui o nosso modo barinhão. Ih, ele tomou aquele jutsu. Nossa. Agora aqui já era, galera. Tá, aqui já era, galera. Tomou. Toma. Ganhei. Ah, agora foi lindo. Foi lindo, né, galera? Pô, mas eu peguei o time errado, mano. Caraca, isso pode acontecer, galera. Ah, pra quem gosta de vídeo longo, vai ter mais uma partida de Naruto. Vambora. Vambora então, rapaziada. Agora eu tô com o time certo. Eu mudei um pouco pra não jogar duas vezes de barinhão. Coloquei aqui o Naruto, modo Rikodo Senin. Agora o meu time tá certinho com o Onoki e com... Oh, o Naruto tem item de força, galera? Ah, esse cara vai spamar a Rasenga, né? Ah, ele vai, né, galera? Nossa, tá travando um pouco. É, ele vai spamar, galera. Ele não vai dar um soco na partida toda, né? Não vai, né, galera? Tá. Caiu de garfo aqui no dia de sopa, né, galera? Opa. Vamos. E... Achei que ia pegar ele ali, hein, galera? Ah, ele vai ficar tentando toda hora usar esse Rasenga manjado, galera? Ele já tá sem troca, mano. Tá. Tá, agora aqui, galera, ele se deu muito mal, mano. Porque eu usei meu item de força. E ele tá sem troca, galera. Vamos. Beleza. Vambora, sem deixar cair. Nossa, o Onok é muito apelão, galera. Beleza. Carrega. Nossa, eu peguei ele num combo aqui, galera. Boa. Peguei ele num combo aqui, galera. Ele não quer ficar usando Rasenga? Ih, ele desistiu da batalha? Nossa, eu acho que ele tomou um combo tão grande, galera, que ele desistiu da batalha, mano. Vai, fica aí só usando Rasenga aí. Fica aí só usando Rasenga. Eu adoro jogar contra a cara que faz isso daí que você fez. Usa aqui o item de velocidade. Agora vem no Rasenga aí. Ah, prendeu. Vai. Vai usar o Rasenga? Não usou, galera. Ah, agora usou. Ele já usou duas trocas, pelo menos. Beleza. Vamos lá. Vamos. Tá, usa aí o Rasenga aí. Beleza. Ai, galera. Aqui quase deu ruim pra mim, hein. Mano, eu vou usar o infinito dele, galera. Ai, eu errei o infinito. Caraca, eu errei o infinito, galera. Mano, sorte que o Onoki salvou aqui a play. Beleza. Mano, o cara que fica spamando um monte de jutsu, galera, não sabe combar, mano. Entendeu? Não sabe combar, mano. Ó lá. Ele foi dar o Rasenga no Onoki. Já troquei aqui, ó. Já solta aqui, ó. Eu acho que agora ele desistiu, galera. Ih, vou pegar ele? Não. Ah, galera. Ah, já que ele já deixou, né? Ele vai quitar. Ah, tá ligeiro, então. E vamos pegar aqui no teammate, vai. Ele não quer perder no teammate, galera. Eu acho que ele vai quitar. Eu acho que ele vai quitar. Ah, eu acho que ele quitou, hein? Certeza. Vocês querem apostar quanto, galera? Quitou. Quitou. Foi só usar Rasenga e quitou, mano. Só jogar direitinho. Pra que fazer isso, cara? Tomara que eu que não tomo a pena... Ah, não foi eu que tomei a penalidade, não, galera. Mas é isso, mano. Ganhei mais uma. Até porque eu fiz o cara quitar. Mas, bom, a baseada do vídeo de hoje foi esse. Eu tive muita sorte. Eu só peguei carta cabulosa. Só time bom. Se vocês quiserem a parte 2, deixa o like. Deixa muito like. Comenta bastante. Inscreva-se no canal, porque eu gastei, mano, muito dinheiro com essas cartas. As cartas originais são caras. Eu gastei uma notinha. Então é isso. Agora só vai ter a parte 2, se vocês quiserem. Então, até o próximo vídeo.